Eu conheci Peter Drucker, não fui nem com nenhum professor falando em sala. Eu fui na biblioteca, me lembro como hoje, estudar para uma prova do curso de administração. Tinha um livro lá de teoria geral da administração, que não era o livro indicado pelo professor. E tinha o nome Peter Drucker, então foi o meu primeiro contato com ele. Então aquele nome gravou na minha mente. O Drucker teve essa maestria no tratar assuntos importantes, em sumarizar esses assuntos. Assuntos como a profissão do administrador, acho que nunca ninguém tratou tão bem. Por que eu sou fã de Peter Drucker? Por que eu fui ser admirador de Peter Drucker? Não é porque ele foi o pai da administração moderna e tal. Porque os nossos acadêmicos, eles também não são fãs de Peter Drucker. E o que é que me encantou em Peter Drucker? Foi exatamente a leitura simples de dizer que a administração é prática. Eu acho que quando eu vou ler Peter Drucker e os pensamentos dele hoje, existe todo um movimento no mundo hoje, nesse sentido, exatamente por causa da simplicidade da aplicação das palavras. E eu acho que no Brasil a gente precisa voltar para isso. Acho que a academia meio que se perdeu um pouco. Ela quis avançar demais porque ela quer ser importante. Então ela avançou demais no cientificismo pouco usual e pouco aplicável. Ou talvez até aplicável, mas não nesse momento. Não o que a gente precisa. E a gente se distanciou da realidade. Então as pessoas se enchem de um ego e esquecem de agir, porque estão com o seu ego tão cheio, que para tomar as atitudes certas do realizar, elas se acomodam. Romper paradigma não é uma coisa difícil. É uma coisa trabalhosa. É preciso... Drucker é muito claro. Trabalhar duro. Você precisa de pessoas comprometidas. A gente estuda em qualidade, tem vários autores que falam também sobre isso, que é constância de propósito. A partir do momento que os professores, as pessoas que são da área, o conselho de administração, por exemplo, tomarem a responsabilidade que eles têm com a formação, acho que é um processo de tomada de consciência sobre a responsabilidade que cada um tem. E aí você vai conseguir mudar os sistemas a partir do momento em que as pessoas se sentirem responsáveis pela formação, pela capacitação, pela profissionalização das pessoas. A visão do capital intelectual era exatamente de saber que o conhecimento desenvolvido por meio da inteligência das pessoas ia modificar a forma de trabalhar. Você vai trabalhar com sua mente, não mais com suas mãos. Então a gente vai transferir o esforço para as máquinas e o nosso esforço vai ser mental. E aí ele desenvolveu o conceito do capital intelectual, que ele dizia o que é o capital intelectual. É um conjunto de pessoas trabalhando juntas. O Peter Druck, ele falava muito do papel das organizações sem fins lucrativos. Ele se dedicou aos seus últimos anos de vida, seus últimos dez anos de vida, em média, a exclusivamente orientar as organizações sem fins lucrativos a se desenvolverem, a criarem recursos e a contribuírem com o desenvolvimento da sociedade. Porque ele achava ruim a preocupação exacerbada da ambição irresponsável de muitos líderes de empresas. Isso é algo que a gente tem que pensar. Porque se a gente está rumando para uma sociedade desenvolvida no Brasil, a gente tem que pensar que a nossa ambição tem que ser responsável. Ela não só tem que maximizar o lucro. Porque o lucro é bom e necessário. E as empresas precisam de lucro para sobreviverem. Se eu montar uma empresa hoje, eu preciso que ela dê lucro para poder continuar com ela funcionando. Agora, eu preciso pensar na continuidade dela, na sobrevivência dela, na realização que as pessoas vão ter nela. Porque uma empresa, quando ela é criada, você vai ter famílias que vão viver daquele trabalho ali. Não só o empresário que é o dono. Pensar, imaginar Peter Drucker hoje falando sobre o futuro, seria uma ousadia muito grande da minha parte. Tentar pensar como ele pensava. Mas a gente tenta se aproximar dentro de uma identidade que ele construiu. E a identidade que ele construiu foi do rigor. Eu acho que tinha um rigor no que ele falava. e tinha assim, uma questão de uma disciplina, sabe? Não é talvez aquela disciplina que a gente está falando aqui, punitiva. Mas uma autodisciplina, uma construção da autodisciplina, seja do operário, seja do empresário, seja do cliente. E aí E aí E aí Obrigado.